Salve, salve, Elginei de novo E aí, rapaziada Bora na Ronda trocar o óleo de novo A Zona tá bebendo óleo de... Tá foda Encontrei com o João Vitor ali e fez uma tatuagem foda pra caramba, mano Muito louca Se eu pegar a foto com ele, eu vou postar aí no vídeo pra vocês verem João Vitor Manja dos desenhos Aí, a Ronda mudou, era aqui Agora passou lá pra cima, ficou melhor, velho, bem maior Frio de lascar, mano Dez e meia já E esse frio Tá que bebe, olha, mocinha Tô andando demais, velho, cê é louco Tinha vez que era de um em uma semana eu vim aqui Agora melhorou um pouquinho Duas em duas Teve um final de semana que eu bati recorde, foi... Vim na sexta e vim na segunda, de novo Foi quando a gente foi pra São Lourenço São Lourenço o pau quebrou Ó quem tá ali O Lin Dá um salve aí que eu tô te gravando A bitela Dá um salve aí, mas não é meu, não Dá na hora Troca óleo, viu A 500x Essa já passou pelas nossas mãos, hein Top Trocando Esse caninho lá amassou pra dentro Aí foi voltar, começou a vazar Como é que é? Foi roubar a Hilux e os caras... Aí minha mão tava atrás Os caras foi, deu uma ré Correndo e bateu nele de vovô Embaçado Zerinha, rapaziada Cuidado com o pretinho, hein Caralho Uai, ó Esse aqui é o ono, você acredita? Ó Eu tô parado com o pretinho só até aqui, ó Esse aqui foi o ono que pingou no chão e voou nele Nossa Aqui, de cá tá ruim Cuidado na hora que for virar Pois é, o meu que eu tinha lá em casa, tô com uma bala Nu Eu já fiz dela Já? Você não postou não, fez? Foi a 300 ou a 190? Não A 300 eu não vi, não Mudou alguma coisa? Mudou esses finais só Parece que o painel mudou Só o preço Ficou muito bom, eu acho É Ó o cara aí Dá um salve que eu tô te gravando É Aqui ficou grande, velho Tá doido Não sei Aqui mudou também É Mas eu acho que é bom da minha agora Ficou da hora É isso aí, rapaziada A loja ficou bem maior Da hora E eu tô de capacete E eu de capacete Aqui dentro Se lasca Tem uma lead aqui Tem não Acho que a lead saiu de linha Minha mãe tá de olho Numa lead aí Querendo entrar pro mundo Das duas rodas É isso aí, rapaziada Vou esperar acabar ali Só vim trocar o óleo mesmo Bora Subi com nós Tá lá na frente Onde você vai? Vou por aqui Vai trocado, neném Esse aí é o Alisson Vai colar com nós Agora nos rolês Esses dias ele foi buscar A mina dele Na academia Aí parou atrás De uma Hilux, mano Os caras veio tomar A Hilux de assalto De um tiozinho Roubou a Hilux Na hora que foi sair Esbarrou na moto dele, mano Quebrou a carenagem Mó prejuízo, velho É foda Mas tá aí, zerinha Nem mil quilômetros não é, velho Bonitona também a vermelha, velho Tá com 600 e poucos quilômetros É isso aí Olha, trocado Pronto pra amanhã Amanhã é dia de descer a mão Ó o carrinho bonito Falou? Falou Falou Rapaziada Videozinho de sabadão Só nos corre Espero que tenham gostado Deixe seu like Seu comentário E é nóis Até o próximo vídeo Valeu